A gente volta com o último bloco do Kalei de hoje. Estamos falando sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. Participe conosco. E já que estamos falando em participação, chegou mensagem para você fazer parte de um grupo muito especial. Tudo começou com uma vontade enorme da Arquidiocese de Belo Horizonte de criar projetos e ações que contribuíssem para a evangelização. Participe você também da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Visite o site e faça uma doação online. Ou compre itens super bacanas na vitrine solidária. Você estará colaborando com os projetos da Arquidiocese de BH que beneficiam mais de 50 mil pessoas. Legal demais, né? Agora eu quero perguntar para os meus convidados o seguinte. Qual é a principal questão do meio ambiente hoje? Qual é o principal desafio? Eu acho que é com o desmatamento da Amazônia, né? Tem duas medidas provisórias do governo Temer agora que ele conseguiu reduzir todas as unidades de conservação na Amazônia. Vai legalizar todos os desmatamentos que houve lá, vai deixar de ter pecuária lá e vai ter mineração. Quer dizer, está premiando as pessoas que destruíram a Amazônia. Nunca houve uma união tão grande. Os artistas, os índios... Está tendo uma campanha mundial pela WWF para o Temer não fazer isso. Porque, se nós fizermos isso, é a natureza que vai pedir o impeachment dele. Com certeza. Irã, a agropecuária é responsável por 69% das emissões de gases do efeito estufa, seja pelo processo digestivo, gente, dos rebanhos, uso de fertilizantes e o desmatamento para a abertura de novas áreas. Então, é um assunto realmente muito importante. E para você, Carlos? Para mim, não menos importante do que eu contei a Amazônia, para mim, cuidar da água, para mim, é a questão ambiental mais premente que temos. Porque um ser humano consegue viver dias ou meses sem comer nada, mas algumas horas ou um ou dois dias sem água ele morre. Então, é o recurso escasso, é o recurso que já causa, inclusive, guerras, por causa de recursos hídricos, e que, no Brasil, que tem uma abundância desse recurso, ele tem que usar isso racionalmente para que possa desenvolver e manter isso de uma forma sustentável, mas que obtendo lucro em função dessa vantagem. Ou seja, nós temos geração de energia elétrica, nós temos capacidade de irrigação, nós estamos criando gado para o mundo inteiro, nós estamos gerando alimentação para o resto do mundo, e o Brasil não pode ficar atrás disso e não pode ter um brasileiro, por exemplo, passando fome. A gente tem que ter vergonha disso. Então, a água, para mim, é o recurso, é a questão ambiental mais importante e mais urgente no Brasil. Sim, certamente. E você, Karine, como você avalia hoje o meio ambiente, a questão mais necessária de se discutir? Indo de encontro aos meus colegas, não tem como a gente não passar pela Amazonas, não tem como não falar da água. Eu vou colocar um outro tema que também tem essa importância, que é a questão do consumismo. E a gente realmente avaliar o que tem na prateleira, o que realmente você precisa, porque eu acho que, através do consumismo consciente, a gente vai poder ajudar na Amazônia, vai poder ajudar na água. Isso aí vira um ciclo. Então, é a gente repensar, é nos colocar realmente... Eu preciso, eu tenho necessidade do que eu vou comprar e saber o que você está comprando. E, diante disso tudo, também vem a questão do desperdício. Então, às vezes, o que você compra tem bastante embalagem, você vai jogar aquela embalagem e aí vai, é um ciclo. Então, eu entro aí na questão da conscientização e na mudança dos hábitos para a gente realmente repensar no consumismo, no consumo. Verdade. A conscientização está na essência mesmo. Bom, a gente ainda falou algumas vezes sobre... Agora eu quero saber a opinião de vocês sobre o rompimento da barragem. Já tem um ano e meio da barragem de Fundão, localizada no subdistrito de Bento Rodrigues, em Mariana, sua cidade. Gente, por que o maior desastre ambiental no Brasil? O que explica isso? As empresas se preocupam muito com o lucro, estão corretas, elas geram empregos, é muito importante, a gente falou, mas faltou aí uma preocupação com o que poderia acontecer, e aconteceu e foi muito grave. Eu acho o seguinte, complementando o que você estava falando, a questão ambiental, ela devia fazer parte do processo, não é visto como despesa, não, como parte do negócio. O consenso geral, embora não teve uma prova definitiva até hoje, o que se fala foi isso. por pressão da produção, a produção foi mais importante do que a questão ambiental, houve uma negligência pelo excesso e a barragem rompeu. Eu acho que foi um erro, acho que foi uma lição muito grande, a mineração precisava dar uma sacudida na mineração, mas, se a gente for ver o lado positivo, lembrando que na questão ambiental não existe mocinho nem bandido, nós somos todos aprendizes ignorantes no assunto, então não dá para você apontar o dedo para nada, porque você faz parte disso também. Eu acho que é a grande oportunidade de fazer do limão, que foi uma grande limonada. Porque, na verdade, se você é de Mariana, Mariana é uma cidade, a primeira capital de Minas, é uma cidade dessa, até hoje não tinha esgoto tratado, um símbolo, não tinha esgoto tratado. Governador Valadares, a prefeita foi lá, deu uma bronca danada, que absurdo, a lama está passando aqui, 140 mil pessoas, não tem também esgoto tratado, joga cocô e xixi todo dia no Rio Doce. Então, descobriu-se que o Rio já estava totalmente degradado pela devastação, pela pecuária, por todo mundo. Então, está tendo uma oportunidade, agora tem um fundo de 10 bilhões de reais ao longo de 12 anos, para ver se consegue fazer. E dá para fazer muita coisa. Eu acho que está para fazer demais a coisa. Eu acho que dá para fazer o limonada. E um exemplo para que não aconteça mais. Voltando... Precisou acontecer, mas já que aconteceu... O ser humano é assim, não é? O que a gente não faz por amor, ele faz pela dor. Eu complemento um pouco o que o Irã está falando em relação ao que nós deixamos de aprender com os desastres anteriores. Ou seja, nos últimos 20 anos, aqui em Minas Gerais, nós tivemos pelo menos outros quatro acidentes, de menor porte, mas com barragens de mineração rompendo, e o Estado aprendeu muito pouco com isso, como um todo. E eu vejo que o seguinte, logo depois do acidente, várias pessoas chegaram a me ligar e tudo, querendo, por exemplo, sabendo que eu trabalho com peixe, queria saber a lista de espécies de peixe da bacia do Rio Doce. Eu falei assim, olha, desde a resolução CONAMA 01, de 1988, que estabeleceu o licenciamento ambiental e os monitoramentos de empreendimentos potencialmente impactantes, ou seja, indústria agropecuária, mineração, hidrelétrica, toda a gama da economia era passível de licenciamento, e todos esses foram cobrados, licenciamento, licença prévia, licença de instalação, licença de operação, gerando informação, e essa informação não foi sistematicamente analisada. Ou seja, a lista de espécies de peixe do Rio Doce está dentro da FEAM, está lá, porque todas as empresas apresentaram relatórios que têm a lista de espécies de peixe, por exemplo. Você podia fazer isso espacialmente, temporalmente, ou seja, ao longo do tempo, como que a diversidade de peixe variou, se diminuiu ou se aumentou, por quê? E acontece. E o Estado, o país, que não trata a informação como um bem estratégico, simplesmente vai ficar fadado, vai ser relegado a segundo plano. Está certo. A gente vê, por exemplo, só o exemplo da Coreia, por exemplo, que fez, através da educação e da informação, toda a alavancada do seu desenvolvimento a partir da década de 70, hoje nós estamos comprando computadores, máquinas, TVs, tablets, telefones celulares deles. Está certo, Carlos. Gente, muito obrigado. O programa chegou ao fim, foi muito rápido. Nós convidamos a Vale, a Samarco, mas eles não puderam participar do programa. O pessoal vai ter show, dois shows em contagem, não é isso? O Banda Essência vai estar se apresentando lá no BDI, o Luau do BDI, feito pelo EJC do BDI. E quem quiser acompanhar a agenda da nossa banda, pode curtir a nossa página no Face, YouTube, Banda Essência 01. Está certo. A gente mostrou aí os seus contatos. Bom, gente, vamos tocar? Valeu. E aí Tchau, tchau. Tchau.